Pessoal, eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, com o Rodrigo Salvador, e vamos falar de um projeto bastante interessante que é envolver e partilhar. Vocês já vão ficar sabendo como que vai funcionar isso, já está em funcionamento, né? E é do Rotary Club de Humoarama Despertar. Eu sempre falo que, depois que começou a pandemia, muitas pessoas estão fazendo seus projetos, estão se reinventando e um ajudando o outro. E o Rotary é um clube onde ele ajuda muitas entidades, principalmente o Abrigo Tia Lili, onde abriga muitas crianças desde um adolescente, de um recém-nascido adolescente. Acho que é mais ou menos isso. Se não for o Rodrigo, vai me corrigir, tá bom? Tudo bem contigo, Rodrigo? Tudo certo? Tudo já é sim, tá, Miris? Então, tá bom. Vamos falar um pouquinho a respeito desse projeto, que eu acho bastante interessante. E o nome é bem sugestivo, né? Bom, o projeto, ele vem justamente desse nome, né? Ele vem para explicar o que quer dizer. Ele quer envolver e também trazer a partilha. Ele surgiu justamente das demandas que a pandemia trouxe para a gente. A pandemia pegou todos os setores de desenvolvimento social. Não só as entidades, tanto ONGs, quanto nós do Rotary, né? Também. E dos setores privados, dos setores públicos. Pegou todo mundo de surpresa. Então, todos nós estamos surpresos e surpreendidos de formas negativas com isso. E tentando dar a volta por cima, né? E como a gente está dando a volta por cima disso? Nós sabemos que o Morama está passando por muitas dificuldades econômicas no comércio. E muitos setores fecharam por isso. Como que nós podemos ajudar? Nós, enquanto Rotary, né? O Rotary Clube de um Morama Despertar pode ajudar o comércio, os empresários. Nós estamos tentando envolvê-los numa rede de partilha, né? Trazendo da parte deles alguns produtos que eles têm a ofertar, né? Ou que eles vendem. E nós estamos divulgando esses produtos, né? E uma porcentagem desses produtos que eles vendem, dessa divulgação que nós fazemos, vai para as entidades que nós ajudamos. E também para a Fundação Rotária. Ou seja, então essa entidade, essa empresa que adere ao projeto, não ajuda só a Quimarama. Só a sua população. Não ajuda só as pessoas envolvidas em Quimarama. Também ajuda a nível global. Então, se eu tenho uma empresa e eu vendo o bolo, então vocês vão divulgar o bolo da empresa da Tameres. É isso? Exatamente. Você escolhe lá um sabor, eu divulgo aquele sabor e toda a porcentagem, aliás, uma pequena porcentagem que você determina para nós, nós vamos recolher essa porcentagem mensalmente e vamos doá-la ou trabalhar num projeto que nós vamos envolver uma determinada parte da sociedade para isso. Agora ali o empresário tem que usar a sinceridade, né? Claro, claro. Por isso que é envolver e partilhar. Se vendeu 20 bolos, 20 bolos, que vai ter que retribuir então para o Rotary. Nós chamamos de parceria. Parceria. Não só sinceridade, é uma parceria. Parceria bem sincera, né? Mas com certeza as pessoas que estão envolvidas com este projeto são pessoas sérias e pessoas também, é claro, que querem ajudar o Rotary, né? E porque todos, todos os clubes, eles estão envolvidos com o abrigo Tia Lili. Todos. Sim, todos. Todos têm que dar a sua contribuição, todos os clubes. De alguma forma, todos os clubes contribuem com o abrigo, seja com doação, seja de alguma ajuda financeira, seja de alguma forma. Todos os clubes estão envolvidos com o abrigo. Porque eu acho que deve ter o quê? Umas 10 crianças, 20 crianças ali hoje? Não, hoje tem mais. Hoje estamos quase que o dobro disso já. Nossa. E não vai só até a adolescência, não. Imagina, só a despesa que dá, né? Hoje vai desde recém-nascido até a maioridade. Quando atinge a maioridade, ele é inserido na sociedade novamente, de alguma forma. Então, não vai só até a adolescência, né? Porque todos os clubes do Rótari, eles fazem promoções. Todos, né? Um faz de costelão, o outro faz de uma outra forma. E uma fatia desta promoção, depois, é passado para o abrigo Tia Lili, para a manutenção do abrigo. Também. Porque as crianças, imagina só as crianças, monitores, é uma despesa muito grande, né? Sim, sim. Mas é importante ressaltar, Tamires, que nós do Rótari, aqui em Morama, todos os quatro clubes de Rótari, aqui em Morama, nós também do Despertar, nós estamos envolvidos em todas as áreas de enfoque do Rótari Internacional. Então, todas as demandas da sociedade daqui de Morama, que estão nessas áreas de enfoque, que é saúde, educação, desenvolvimento econômico, promover a paz. Então, todas essas demandas que estão aqui na nossa sociedade, que nós podemos encontrar isso aqui, como projeto que desenvolvemos no ano passado. É visão do bem, né? É visão do futuro. É visão do futuro. Que você esteve presente muito bem. Acho que faz o quê? Um ano, dois anos? Foi no final do ano passado, foi em novembro do ano passado que nós entregamos os óculos. Muito bonito. E ele envolve saúde e educação, que estão dentro das áreas de enfoque do Rótari, né? Que também está na parte da Fundação Rótari. Então, ou seja, todos os projetos que estão na sociedade, todas as demandas da sociedade, seja ela estar na vulnerabilidade social ou não, nas minorias sociais que precisam da nossa atenção ou não, nós estamos promovendo projetos que atendam essas demandas que estão dentro das áreas de enfoque, né? Ou seja, saúde, educação, desenvolvimento econômico, né? Social e também promovendo a paz. Então, não só o abrigo, que também merece a nossa atenção, porque ele está sendo assistido pelos quatro clubes, né? Não vamos deixar de assisti-los nunca, né? Eles têm a nossa prioridade como atenção, mas todos os projetos da sociedade, todas as entidades que nós acompanhamos também, não só o abrigo da Tchileli, mas nós temos um compromisso com todas as entidades que precisam de assistência. Então, nós nos envolvemos com todos que precisam de nossa atenção. Isso é o despertar. O outro clube, daí faz uma outra situação. Exatamente. Cada clube tem o seu projeto. Daí estão parando outras entidades com seus projetos. Isso. Cada clube tem o seu desenvolvimento. Cada clube tem o seu plano de trabalho, né? Sua agenda de projetos. Ai, que bom. Agora, já começou esse projeto? Já começou. Já está ativo, já. Agora, dá uma explanada como que está funcionando e como que as pessoas devem fazer para se envolver com este projeto. Nós temos as redes sociais do Rotary, do Rotary Clube de Morama Despertar no Instagram, no Facebook, e através dessas redes sociais, acho que dá para depois a gente deixar aqui o endereço, né? Sim, 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 claro. Para o pessoal acessar e lá vai ter a explicação de como que funciona o projeto, de como você pode procurar fazer parceria, como pode acessar, pegar mais informações, né? Porque é um benefício não só para o nosso clube, é um benefício também para a empresa, tá? Claro, claro. Então, assim, procura se envolver um pouco mais. Procura entender como que funciona. Quais são os benefícios que a sua empresa, você que é empresário que está nos assistindo, qual é a empresa que você tem? O que você pode nos ofertar? O que você pode ganhar com isso? Além de se sentir útil na sociedade, além de fazer parte de algum projeto muito maior, que é a Fundação Rotária, que atinge toda a sociedade num planeta inteiro, como a Polioplus, por exemplo, que trabalha e atende com vacinação em todo o planeta, né? Então, é um trabalho muito grande, né? A dimensão é... eu não consigo nem dimensionar aqui para vocês, mas lá no nosso... na nossa rede social tem todo o acesso para que vocês possam pegar muito mais informações e entenderem um pouco mais. Eu sei que o nosso tempo aqui talvez não é tão grande assim, mas vai lá, vocês vão ter bastante informação. Ah, sim, sim, dá uma boa explorada, então. Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Olhe com atenção e participe. Quantas empresas já tem? Hoje nós temos ativa quatro empresas. Quatro empresas. Porque se as vendas não estão boas ali no normal, então vocês entrando neste projeto, você pode vender muito mais? Quatro empresas com uma semana de projeto também. Olha aí, ó. Temos cerca de dez empresas em negociação já também. Só falta você entrar no projeto. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Você quer deixar um recado especial para todos aí? Rodrigo, fique à vontade. Faça seu convite. Bom, eu acho que... Que todo plano de negócio que você cria, todo negócio que você desenvolve, tudo que você faz, se cria boa vontade, se cria boas amizades, se traz prazer, e se cria algo que faz bem para alguém, traz pra você também, né? É um espelho. Fazer bem alguém é um espelho. Nunca fica só na outra pessoa. Também volta pra você. Então, o nome do projeto quer dizer isso. É envolver. É se envolver em algo bom, em um projeto bom, né? Que vai fazer bem pra alguém. Você não tá só doando um dinheiro. Não que doar não faça bem. Mas você vai doar, você vai partilhar. Então, você tá se envolvendo pra também contribuir pra alguém. E todos os projetos que são feitos pelo envolver e partilhar vão ter prestação de conta. Tem um site sendo desenvolvido e lá você vai acompanhar detalhadamente tudo que o seu empenho, a sua partilha vai contribuir, vai ajudar muitas famílias, muitas crianças, em todas as áreas de enfoque que a gente deixou aqui falando. E eu agradeço muito, Tamiris, por esse espaço. Mais uma vez. Despertar agradece. Não tem o que agradecer. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Tá? E que esse projeto dê certo. Aliás, já deu certo. Está faltando você entrar, então, e participar. Vai ser muito bom. Até uma próxima. Até.